Você está prestes a mudar a maneira de se mover. Dia 11 de setembro, sábado, na FANAP, tem a Bell Folks Party. A melhor festa do segmento não poderia ficar para trás. Por isso trouxemos duas atrações. Ele, DJ, plazinha do Planeta DJ, e ela, DJ Camila Peixoto. 11 de setembro, sábado, tem a Bell Folks Party na FANAP. Adquira seu ingresso VIP, Front Stage, Open Bar, nas lojas Sete Mares, Drogaria Santa Donata e a Bell Folks. Essa é a balada.